Conseguimos formar uma base de como vai terminar Berserk, com algumas infos que reunimos nesses últimos capítulos, será se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Mais um vídeo aí de Berserk, faz tempo que eu não faço, afinal não sai capítulo, não temos data pro novo capítulo. Mas uma coisa que sempre vem martelando na minha cabeça, são algumas infos dos capítulos anteriores. Nos 10 últimos capítulos tivemos algumas referências interessantes e podemos conjecturar, podemos formar talvez uma teoria de qual o rumo da série, pra onde Miura tenta levar o fim de Berserk. Mas vamos ver se ele realmente vai utilizar essas referências ou vai nos dar um baita de um plot twist ao melhor estilo do Eclipse da Era de Ouro. Antes disso, vota aí no troféu, manga que tá chegando o dia aí, pra encerrar as votações eu vou fazer um vídeo bem legal dessa premiação. Vou mostrar também os melhores animes do ano, melhor mangá do ano, melhor editora. Dá um confere aí no troféuzinho, ficou bem legal. Então vota, não vai levar 20 segundos, o link tá aqui na descrição, conto com a ajuda de vocês. É isso aí, eu estava ouvindo esses dias uma banda que eu gosto muito e eu ouvi uma música que ela se encaixa muito bem aí na história, no trajeto que o Guts vem fazendo aí, o Guts e companhia. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? A lembrança no espelho, a esperança na outra margem. Quantas vezes a gente sobrevive a hora da verdade? Na falta de algo melhor, nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Diz Humberto Gessinger na música Surfando Carmas e Daniel, das minhas bandas preferidas aí. E essa música se encaixa perfeitamente no contexto da história de Berserk. O mundo de Berserk é fruto do caos, acaso ou destino. É um ciclo. Se for, somente o fim de tudo pode quebrar isso. Tivemos um ano até que produtivo aí pra Berserk com mais capítulos lançados do que estamos acostumados. Kentaro Miura faz seus retiros de estudo pra nos brindar com um pouco mais das aventuras de Guts e companhia. Apesar de entender que esses hiatos que o Miura tem se fazem necessários pra poder criar algo novo e imprevisível. Por vezes creio que o Miura lida com um outro tipo de demônio, um outro tipo de monstro que não consta nas páginas do mangá de Berserk. Esse demônio, ou esse mal se você quiser assim chamar, é um bloqueio criativo. Mas veja bem, não quero dizer que Miura tenha falta de criatividade longe disso com a sua obra. Mas que talvez lhe falte as rédeas necessárias para guiar a história pra fora do que mais tememos, o deus Ex Machina. Como fazer por exemplo Guts e companhia lutar contra God Hand. Ele poderá fazer páreo contra esses deuses ou o poder da amizade vai prevalecer. E esse é um dos grandes medos talvez do Miura. Esse talvez seja o grande monstro que ele vem enfrentando aí na sua obra. E tempo se faz necessário para um caminho correto. Afinal estamos falando aí da obra de sua vida influente, poderosa, visceral, viciante. Isso é Berserk. Mas enquanto Miura segue desenvolvendo a história nós ficamos aqui. Tentando adivinhar qual seu próximo movimento, qual seu próximo passo. Ou quem sabe ir mais além e tentar descobrir qual seu último passo. Como tudo vai acabar, qual o fim de Berserk. Pois bem, essa teoria, como eu já disse, eu vim amadurecendo há algum tempo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e o que eu tentei fazer diversas ligações. Foi a árvore do mundo e a Road of Dragons, a estrada dos dragões. Citadas aí pelo mago Gadfrin. O caminho para o abismo, o lugar mais profundo do plano astral. E é onde reside a ideia do mal, o ser divino que controla o destino da humanidade. E basicamente é sobre isso que vamos falar agora. Destino. Segundo a história de Berserk, tudo o que acontece está escrito e destinado a acontecer. Tudo foi precipitado pela ideia do mal. E por isso, por exemplo, não vemos movimentos da mão divina, da mão de Deus. Para tentar impedir Guts na sua jornada. Ou mesmo tentar impedir o Skook Knight. Tudo já está escrito e eles sabem qual o destino de todos. Se lembram da introdução que aparece no anime da história. Temos o seguinte texto que cita o seguinte. Nesse mundo, o destino das pessoas é controlado por uma entidade transcendental. Ou uma lei. A mão de Deus paira sobre nós. Ao menos é verdade que o homem não tem controle nem sob a sua vontade. E o arco fantasia tivemos uma mudança interessante de Ares. Referências às mitologias nórdicas se tornaram bem evidentes com a morte de Ganishka e o nascimento da árvore do mundo. A criação da árvore espiral do mundo é o marco zero da explosão do mundo astral. Explicado aí pelo mago Gadfrin como a fonte do interstício global que liga os dois mundos astral e físico. E ele descreve isso como uma grande fissura. Um furo semelhante aos criados pelos berrelites. E o que impede a total sobreposição do mundo astral ao mundo físico são as árvores espirituais espalhadas pelo mundo. Como a árvore lá da flora. Esses locais servem como parasitas para impedir que a árvore do mundo aumente as suas raízes. Por isso o Griffith ele tem atacado esses locais. E a árvore do mundo é inegavelmente muito parecida com a árvore... Árvore? Somos nós. Somos nós. E essa árvore do mundo é muito parecida com a árvore Yggdrasil localizada no centro do universo da mitologia nórdica. Ligava os nove mundos da cosmologia nórdica lá cujas raízes mais profundas estão situadas em Nilfheim. Um mundo sobrio onde ficavam várias árvores assombradas e o solo não se produzia nada. Escuridão profunda com gigantes e terríveis monstros. Essa é a árvore da Yggdrasil. E vimos o Griffith caminhando aí pelos galhos da árvore do mundo. Se movendo rapidamente de um lugar ao outro. Dando a entender que sim está ligado a vários pontos do mundo físico e astral. Você pode cruzar esses planos. E é muito parecido com os caminhos do galho da Yggdrasil também. E com isso podemos chegar a alguns pontos parecidos com a mitologia nórdica. Como por exemplo a Road of Dragons. O caminho que leva ao abismo é muito parecido com a Bifrost ou Bifrost se assim preferir. A ponte que estabelecia a ligação entre os mundos nórdicos. Mas e se levássemos essas referências a um cenário maior e um pouco mais longe possível da mitologia nórdica? O fim de tudo. A queda dos deuses e dos monstros. O Ragnarok. O Ragnarok é um evento profético que representaria aí o fim do mundo. De acordo com essa mitologia. E esse apocalipse do ponto de vista lá dos nórdicos. Consistiria numa grande batalha entre os deuses e os monstros. Que consequentemente provocaria aí uma série de catástrofes naturais no planeta. Que acabariam por destruí-lo por completo. E após essa destruição. O planeta iria renascer com muita fertilidade. Os humanos sobreviventes e os deuses remanescentes também renascidos. Passariam a repovoar a terra e um novo ciclo se iniciaria. Então aqui o Ragnarok poderia ser por exemplo o fim do plano astral. A morte dos deuses, dos monstros. O fim da mão de Deus e de todas as criaturas em todas as camadas. Incluindo aí os elfos. Quem sabe? O fim da ideia do mal. E com isso quebraria o ciclo do destino. A humanidade estaria livre do controle da ideia. E com isso seguiria com sua própria vontade. Se isso seria bom ou não. Difícil decidir. Afinal não sabemos aí os planos da ideia do mal. Talvez o destino seja esse. O fim de tudo. E um novo começo. Sem as amarras do destino para controlar a humanidade. É uma possibilidade bem interessante. E bem provável. E como isso vai acontecer? Acredito que nem Miura chegou nessa parte ainda. Afinal ele tem que lidar com a mão de Deus. E vai ser um problemão a ser resolvido. Agora imaginem as aventuras para dentro da estrada dos dragões. Até o fim. Até o abismo. Somente alguém que caminha fora das linhas do controle do destino. Poderia fazer essa jornada. E esse alguém é Guts. Já sabemos. Na mesma canção que citei no início do Humberto Gessinger. Ele também diz o seguinte. Se eu soubesse antes o que sei agora. Eu iria embora antes do final. Eu entendi a referência. Então vamos ver o que aguarda aí o Guts. Vou esperar sair mais alguns capítulos. Que aí acho que consigo fazer uma teoria bem completinha para vocês. Para a gente trazer alguns pontos e ligações. Eu acho que o Miura não vai deixar tão escancarado. Um final tão parecido com a mitologia nórdica. Lógico. Porque ele vai construir o seu mundo. Se abrindo em ramificações. As referências de Berserk sempre foram muito difíceis. De se encontrar. Já fiz alguns vídeos bem legais. Puxando alguma coisa de outras obras. Mas agora da mitologia nórdica. Principalmente da Árvore. Da Yggdrasil. Da Road of Dragons. Está bem parecida com essa mitologia nórdica. Então pode ser sim que ele utilize o conceito do Ragnarok. Para dar fim ao ciclo do destino. E quebrar as amarras da humanidade. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. Como você acha que vai terminar Berserk? Como o Gatiss vai conseguir enfrentar a mão divina? Será que ele vai ser consumido pela armadura? Será que vai prevalecer o poder da amizade? O que vai acontecer? É muito difícil tentar teorizar um simples passo adiante. Eu acho que por isso que o Miura demora um pouquinho para soltar os capítulos. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu. Manda aquele like. Compartilha. Chama os amigos. Porque o canal é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.